Por tudo que você falou Por mais que eu não queira ser quem sou Os meus segredos eu guardei pra ti Como se a verdade me fizesse mentir Amanhã pode ser tarde demais Talvez você não seja mais capaz De ver o que a gente passou De ver o que a gente passou Diga tudo o que tem pra falar O pior já passou, agora é hora de recomeçar Estar sozinha e querendo se encontrar Estou longe, mas poderei falar Amanhã pode ser tarde demais Talvez você não seja mais capaz De ver o que a gente passou De ver o que a gente passou De tantos planos pra gente realizar Achei você enquanto procurava me encontrar Sem mais palavras, preferi deixar assim Passou um batido e não quis nem me ver A um no outro para tentar me esquecer Todos os planos preferiu deixar pra trás De tantos planos pra gente realizar Achei você enquanto procurava me encontrar Sem mais palavras, preferi deixar assim Passou um batido e não quis nem me ver A um no outro para tentar me esquecer Todos os planos preferiu deixar pra trás Amanhã pode ser tarde demais Talvez você não seja mais capaz De ver o que a gente passou De ver o que a gente passou Amanhã pode ser tarde demais Talvez você não seja mais capaz De ver o que a gente passou De ver o que a gente passou Já me cansei de esperar Você não quis ouvir O que eu tinha pra falar Agora são histórias Que nunca acontecerão Somente os desesperos Você só soube entender os erros Quando somente tentei achar seus medos Tudo que eu fiz agora não importa Esqueça tudo e abra sua porta Sentir o gosto de uma perda tão fatal Já me inocivam Já me inocivam Esqueça tudo e abra sua porta 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 Dias de chuva Beijos molhados Beijos molhados com você Passado feliz E eu não consigo esquecer E eu não consigo esquecer Tudo mudou eu sei Tempo passou também Não há porque voltar Não há porque voltar Não há porque voltar Vejo que talvez errei Também não sei E o teu silêncio me faz mal Mas ninguém se importa No final Sonhos confusos Me deram forças Pra viver Não há escolhas Eu me iludo sem você Mas tudo vai acabar bem Mas tudo vai acabar bem Sem ninguém Pra me ajudar Ou estar lá Estar 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 Que eu não consigo me esquecer Tudo mudou, eu sei O tempo passou também E não há por que voltar Não há por que voltar Retratos que guardei Memórias que desperdicei Tentando encontrar Sentimentos que deixei pra trás E já não dizem mais Pra que chorar em vão Se tudo mudou Não temos mais por que viver E só nos restará Lágrima Do que parecia ser Só mais uma emoção Já não nos pertencemos mais O medo nos desfaz Esconda-se Ainda é tempo Para amar Pra que chorar em vão Se tudo mudou Não temos mais por que viver E só nos restará Lágrimas Do que parecia ser Só mais uma emoção So mais uma emoção So mais uma emoção Como se agora não existisse mais ninguém Sobre a maior falta que eu sinto de alguém É incrível como você me deixou assim Pedindo adeus pra que isso nunca tenha fim Já é fim de noite e eu aqui a te esperar Escreva essa canção para que eu possa me lembrar Daquelas tardes que eu passei junto a ti Juras de amor para poder se divertir Já não importa o que passou Ou se em tudo a gente errou Deixa eu te fazer feliz Como eu sonhei Como você sempre quis Noites acordados sem conseguir te esquecer Textos rabiscados procurando entender Palavras que o tempo não consegue destruir Por toda vontade que eu só encontro em ti Já amanheceu e o sol me lembra teu olhar Pego o violão e toco para te lembrar Aquela melodia que eu fiz pra te dizer Não importa o que aconteça Eu só preciso de você Já não importa o que passou Ou se em tudo a gente errou Deixa eu te fazer feliz Como eu sonhei Como você sempre quis Já não importa o que passou Ou se em tudo a gente errou Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Como eu sonhei Como você sempre quis É isso É isso É isso É isso Pensamentos em você Pensamentos em você É a melhor parte do tempo Fecho os olhos Fecho os olhos Não consigo te esquecer O tempo passa E cada vez mais É difícil aceitar A ideia A ideia de que outros Podem te tocar Como você acha que eu me sinto ao ouvir Nossa música tocando por aí Nossa música tocando por aí Hoje são lembranças de momentos que passei Que jamais vou esquecer Momentos que eu não quero perder Frases me recordam de você O tempo passa E cada vez mais É difícil aceitar A ideia de que outros Podem te tocar Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Até eu pensar mais em você Mesmo estando longe de ti Mesmo estando longe de ti O seu cheiro O seu cheiro ainda existe em mim Em seus olhos posso ver Tudo o que a gente passou Sua fala não vai me deixar mentir Mesmo estando longe de ti Mesmo estando longe de ti E nem o céu ou as estrelas podem te trazer de volta De volta De volta Mesmo estando longe E a chuva lá fora E a chuva lá fora Só me mostra Me mostra Me mostra Tudo o que eu quero esquecer Tudo o que eu quero esquecer Tudo que eu quero esquecer Talvez devesse procurar uma saída Que me leve para longe de você Quanto mais perto de nós dois Mais distante posso ver Nosso sonho se acaba Eu não consigo entender Porque em meio ao céu As estrelas podem te trazer De volta, de volta E a chuva lá fora Só me mostra, me mostra Tudo que eu quero esquecer Tudo que eu quero esquecer Tudo que eu quero esquecer Porque não deu valor pra quem gostou de ti Porque não se importou com quem só queria te ver sorrir Porque não deu valor pra quem gostou de ti Porque não se importou com quem só queria te ver sorrir E nem o céu ou as estrelas Podem te trazer de volta, de volta E a chuva lá fora Só me mostra, me mostra, me mostra E nem o céu ou as estrelas podem te trazer de volta, de volta E a chuva lá fora Só me mostra, me mostra E tudo o que eu vou esquecer Sempre pensei que seria impossível Que o meu sentimento era incompreensível Sempre tentei fazer tudo dar certo Mas não há como sem ter você por perto de mim Vou esquecer de tudo e te reconquistar Que se dane o futuro, vamos juntos sonhar Pra que um dia seja tudo verdade E um dia eu não sinto a saudade de ter você perto de mim Eu só quero ser feliz Já não sei o que fazer Já não sei o que falar Quero fazer você voltar Pra que um dia Pra que um dia seja tudo verdade E um dia eu não sinto a saudade de ter você perto de mim Pra que um dia seja tudo verdade E um dia eu não sinto a saudade de ter você perto de mim Eu só quero ser feliz E um dia eu não sinto a saudade de ter você perto de mim E um dia eu não sinto a saudade de mim E um dia eu não sinto a saudade de mim Se eu te disser que vai mudar Que eu não sou nada sem você Muitas vezes sem você Procurava encontrar Um motivo, um arrastão Que me fizesse levantar e esconder As feridas que não vão curar Quando me sinto longe de você Pareço não estar Perto do céu e das nuvens Onde o sol reflete só você Vem aqui pra me dizer Que o meu melhor não é o melhor pra você Se eu te disser que vai mudar Que eu não sou nada sem você Já faz algum tempo que as cartas insistem Em me dizer O que eu não quero mais ouvi de você Só assim consiga enxergar O que eu posso lhe dar Só não quero desistir de ter nós dois mais uma vez Perto do céu e das nuvens Onde o sol reflete só você Perto do céu e das nuvens Onde o sol reflete só você Vem aqui pra me dizer Que o meu melhor não é o melhor pra você Se eu te disser que vai mudar Vem aqui pra me dizer Que o meu melhor não é o melhor pra você Se eu te disser que vai mudar Que eu não sou nada sem você 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 Se eu te disser que vai mudar